E o gelo ao fundo, e a Nazaré aqui, e essa floresta é muito bonita. Por favor, não passa nada, no problem. Que coisa linda. E aqui uma floresta. E aqui um caminhozinho pra voltar, do passeio na geleira. A Nazaré já tá de saco cheio de eu ficar filmando ela, não tem problema não. Diz que a gente só tem dez dias de casamento. Deixa eu passar isso aqui. Que? Deixa eu passar isso aqui. Tira.